Salve, salve galera do Central H15! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando. Como é quinta-feira? Dia de falar de mangás. Monster da editora Panini Comics. Uma publicação que está sendo relançada no Brasil. Material que já havia saído anteriormente de forma incompleta pela Corrond. Depois a Panini retomou a publicação, lançando desde o número 1 até o volume 18. Finalizando essa série, que na minha opinião é uma obra-prima dos mangás. Escrito e desenhado por Naoki Urasawa. Ele que tem outras obras. A mais recente foi Pluto, que saiu pela editora Panini Comics, 20th Century Boys. E outras obras que ainda são inéditas aqui no Brasil. Na minha opinião, como roteirista de histórias de suspense, com mistério, que trazem uma tensão. Não existe roteirista melhor do que o Naoki Urasawa. Então se você curte uma série investigativa, que envolve crimes, que tem todo um mistério, que as pistas vão sendo deixadas e a história vai se fechando. E ele consegue colocar uma tensão tão grande no leitor, que você fica assim meio até paranoico junto com os próprios personagens. Esse material aqui é um prato cheio pra vocês. Eu já havia resenhado a série Monster, inclusive com o final do mangá. É um vídeo, eu acho que tem uns 20 minutos aí. Vou deixar aqui no cards. Mas tem spoiler, tá? Eu já até adianto pra vocês, caso você já tenha ficado tentado a clicar no card aqui. Eu comento a publicação com spoiler, né? Porque tem um final ali que deixa algumas interpretações que são bem legais e interessantes. Questões morais que são colocadas dentro da história. Então o Naoki Urasawa, ele realmente fez o trabalho da vida dele aqui. É um material que, pra vocês terem uma ideia, eu dei a nota 10. Então realmente é um dos meus mangás preferidos de todos os tempos. A Panini está relançando essa publicação aqui num formato luxuoso, ó. Ele tem esta sobrecapa, né? Vou até tirar ela aqui pra vocês. O que me incomodou, eu sei que deve ser uma questão contratual, mas o texto aqui tá em inglês. Mas, fala sério, porra, não tem porquê uma japonesada querer que faça, né? Não faça a tradução ou deixe em inglês. Não faz sentido. Essa aqui é a edição, né? Ela contém capa dura, papel. É o Couché de alta gramatura. As primeiras páginas, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Elas são coloridas, tá? Depois, ela fica no tradicional preto e branco. São 470 páginas ao preço de R$ 79,90. Dá pra você comprar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. O volume 2, ele também já está em pré-venda no site da Amazon. Serão nove volumes no total. É uma publicação que eu indico demais pra vocês, porque realmente eu sou apaixonado por esse mangá aqui. Bom, mas vamos à sinopse da publicação. O protagonista é o neurocirurgião Dr. Tema. Ele que é japonês e trabalha na Alemanha. A história é ambientada no ano de 1986, quando ainda a Alemanha era dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, antes da queda do Muro de Berlim. E esse fato é muito importante pro desenrolar da trama. O Dr. Tema, ele já é um neurocirurgião que chama muito a atenção pelas habilidades dele. Ele consegue salvar muitas vidas. Ele tem uma técnica, ele consegue fazer coisas que os outros médicos não conseguem. Parece até que ele é um milagreiro ali, né? Todo mundo que vai fazer uma cirurgia acaba querendo fazer com ele. Ele está trabalhando num hospital muito renomado, que na verdade quer saber só de din-din, né? Então, nós temos o diretor, que é o manda-chuva, que fica buscando publicidade, patrocínio, qualquer cirurgia bem-sucedida. Primeiro, ele chamou o tema, né? Pra fazer o serviço ali. E depois faz parecer que é ele que resolveu toda a situação e tal, as manchetes. Mas tudo trata-se de um jogo de interesses. O tema, inclusive, ele é noivo da Eva, que é filha desse diretor. Até que, certo dia, ele acaba percebendo de forma muito clara que ele está sendo manipulado pelo diretor desse hospital, que age como uma espécie de Deus, direcionando o doutor Tema em algumas cirurgias que podem trazer uma maior publicidade, maiores manchetes para o hospital. E o diretor, obviamente, define isso com base na importância do paciente. Então, o doutor Tema falou, peraí, o outro paciente chegou primeiro, né? Às vezes está em um estado até mais grave e você está me colocando para fazer a cirurgia só porque o cara é importante. Então, ele já começa a ficar com o pé atrás. O dia derradeiro é quando um casal de gêmeos chega no hospital e um deles, um menino chamado Johan, ele acabou recebendo um tiro na cabeça. Os pais dele acabaram morrendo, foram assassinados. É um mistério, ninguém sabe. E cabe ao doutor Tema, que recebe uma ligação, atender esse moleque, né? Ele está acamado, um tiro na cabeça, algo realmente muito grave. E ao mesmo tempo, chega o prefeito de uma cidade. E aí, o diretor fala, não, não, pode largar o moleque aí e vai atender o prefeito. Porra, o doutor Tema descumpre a ordem e salva a vida do Johan, né? E, obviamente, com isso, ele acaba sendo rebaixado no seu cargo. Ele era o chefe do centro cirúrgico e agora se tornou um médico comum ali dentro. E, com isso, nós temos também a Eva, a sua noiva e filha do diretor, que simplesmente largou ele, né? Tudo uma questão de interesses. Então, você percebe toda a frustração do doutor Tema, tanto pelo traço do Naoki Urasawa, que é sensacional a condução dos quadros, a narrativa dele, os destaques que ele dá para determinados cenários ou para determinados objetos dentro da história. Os próprios personagens, eles têm traços muito característicos, né? Não são aquelas pessoas desenhadas com rostos iguais. Então, você consegue, batendo o olho de primeira, saber qual é o personagem que está dentro dessa trama. E ele consegue fazer isso com uma habilidade realmente ímpar dentro da publicação. Não bastasse essa tempestade de emoções e frustrações que o doutor Tema está vivendo, o diretor e mais dois médicos acabam morrendo. Eles estavam ali próximos do quarto do Johan, que simplesmente sumiu. Você não sabe se essa criança foi sequestrada, se ela fugiu do hospital. E esses três médicos, eles acabaram sendo envenenados. E as suspeitas dessas mortes acabam caindo exatamente sobre o doutor Tema. Ele seria, em tese, a pessoa que teria as motivações para realizar esses assassinatos. Conforme a história vai avançando, passam-se cerca de nove anos e uma série de mortes começam a ocorrer com casais de pessoas mais velhas sendo assassinadas. E aí que entra em cena um investigador especial da BKA. Esse cara é muito inteligente, ele tem aquela memória, acho que é idética que fala, né? Ele grava as coisas, consegue recordar de coisas que se passaram, detalhes que ele viu, ele consegue puxar da memória com certa facilidade. E ele começa a fazer assim, ó. Eu, cara, por que você mexe os dedos? É porque eu estou registrando no meu cérebro o que está acontecendo aqui. Porra, muito legal, cara. Só um parênteses aqui, galera. Tudo que eu falei até agora não é spoiler, é o mote da publicação. Bom, vamos ao fato que vai transformar a vida do doutor Tema e vai fazer com que ele tenha uma responsabilidade pelo salvamento da vida do Johan nove anos atrás. Esse larápio aí acabou fugindo desesperado do hospital. Ele para numa espécie de prédio abandonado ali. O doutor Tema segue ele e ele está todo desesperado, tremendo de medo. E ao fundo, assim, você vê um homem, né? A luz está pegando nas costas dele, então ele fica com a sombra no rosto. Ele fala, é um monstro, doutor Tema. Fuja, fuja. Você salvou minha vida. Fuja porque ele não pensa duas vezes na hora de matar. Então ele começa a criar essa mística em volta desse assassino que vai se revelar ser exatamente o Johan, um dos gêmeos que acabou sendo salvo pelo doutor Tema. Ele tem 19 anos de idade. A história também vai mostrar um pouquinho o que aconteceu com a irmã gêmea do Johan. Ela está na universidade levando uma vida quase normal. Ela não lembra do que aconteceu antes dos 10 anos de idade dela e tal. Está levando a vida da forma que consegue, fazendo terapia, inclusive. O Johan, ele, a sangue frio, e quando você percebe, depois que ele passa pelo doutor Tema, ele é loiro, um garoto parece muito bonito, né? Sereno. Mas você percebe que ele tem aquele sangue frio, o olhar dele, executa esse lará. Sim, tranquilamente, dá tiros nele. E é aí que nós temos o maior dilema nessa história, que é o doutor Tema se sentindo responsável pelas ações do Johan. Afinal, foi ele que salvou a vida desse garoto. Então, ele acredita que essas mortes, né, que o Johan está praticando, caem nas costas dele. Então, ele vai tomar um rumo ali de tentar impedir as ações do Johan. Então, ele, para encontrar o Johan, que é um cara misterioso, ele começa a ir atrás da irmã, né? Pesquisar, saber onde ela está morando, por quem que ela foi adotada. E a história, galera, ela realmente prende a atenção. Você não consegue parar de ler. Você começa pela primeira página, e enquanto você não termina o mangá, você não sossega, e já fica com a expectativa de ler o segundo volume. E olha que eu já li essa publicação. E a empolgação foi a mesma, se não até maior. Eu realmente acho o trabalho de narrativa, né, do Naoki Urasawa, realmente algo muito diferenciado. Ele tem o dom para escrever histórias suspense, com mistério, com tensão. E o que é muito interessante é que ele consegue criar para o leitor toda essa mística em volta do vilão, né, que é representada pelo Johan, como ele fosse o anticristo, o mal encarnado. Nos próximos volumes, vocês vão ver o tanto de informações que vocês vão receber, e o quanto a história se torna complexa e rica. Realmente, é um trabalho feito com muito planejamento por parte do Naoki Urasawa, um cara que trabalha sozinho, ele faz o roteiro e a arte do material. E vocês vão perceber mais lá pra frente que vai ficar uma espécie de dualidade, né, com o Johan representando todo o mal, né, o mal encarnado em si, e o Dr. Tema com a sua ética, com os seus dilemas morais. Será que quando chegar o momento, né, de matar o Johan, para que ele encerre, né, essa onda de assassinatos, o Dr. Tema vai ter coragem de fazer isso? Você vai descobrir, obviamente, isso só no último volume, que é o Nodo. Mas toda a construção, ela é excelente. Eu adoro esse mangá aqui. Que nota que eu dou? Nota 10, meus amigos. Então, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Se vocês já leram a publicação, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam, pelo menos do início dessa obra aí. Um abraço pra todos vocês e fui! Um abraço pra todos vocês. Um abraço pra todos vocês.